Pegadinha do Muzão Se vai pegar, se vai pegar pressão Alô? Alô, seu Raimundo? Opa! Tudo bem? Tudo bem É Carlos Eduardo, aqui da clínica Que é pra passar o resultado dos exames do senhor? Certo O senhor é de São Luiz Gonzaga, né? Sou, sou de São Luiz Gonzaga Ah, eu conheço muito o primo do senhor Que é o Jadiel do Mercado É, eu sei quem é o Jadiel demais Ele é primo do senhor, né? Não Não, nós somos muito amigos, né? Família desde os velhos, né? Mas nós não somos parentes, não Eu conheço a família dele toda Aqui e lá, né? Aí é porque eu tô dando uma olhada aqui Nos exames do senhor Aí me diga uma coisa Eu tô vendo aqui essa parte de taxa, tudo Foi pedido pro senhor fazer outros exames? Foi Agora Espera aí Agora nós vamos conversar direito Mas de qual é o laboratório? É labofese Como? É labofese É porque tá constando aqui nos exames de sangue Certo É essa parte do exame da próstata Certo Aí eu queria saber do senhor Como é que o senhor estaria psicologicamente Pra fazer o toque, né? Certo Olha, eu tô achando que você tá enganado Não seria meu o exame, não? Não, não, mas tá aqui Raimundo Batista, filho Raimundo Batista, filho, certo? Olha, é porque o senhor sabe, né? A gente fica assim, se recusando Mas depois dos 40 anos Tem que fazer a revisão E assim, o toque da próstata Certo Certo E a gente precisaria que o senhor viesse aqui Pra gente fazer o toque, os exames, né? Os exames, né? Ahn Que era bom que o senhor viesse logo Pra gente ver se fazia logo essa escavação Esse toque, sabe? Certo Porque o senhor sabe como é que se prejudica Se não fizer, né? É, certo Porque eu já tô com 54 anos Eu devia já ter feito isso, né? É, exatamente Olha, o senhor faz Eu tô pedindo Deixa de preconceito Pessoal, ninguém vai ficar falando Só porque o senhor Foi tocado no reto Isso aí Se o senhor ficar fazendo Pelo menos umas seis Tem gente que faz até oito vezes por ano Pra não ter estreitamento pra gaiqueira, né? Faça esse exame, senhor Raimundo É, eu vou fazer esse exame Ô, coisa boa Pois faça mesmo, senhor Raimundo Porque foi detectado aqui no exame do senhor Que o senhor tá com essa benorragia Mó de um coito Uma camaradasca que o senhor teve Com um viado pro nome de Rosalira Eu não Não foi o senhor, não? Não Porque segundo os exames aqui O senhor tá aqui numa foto Beijando ele Com quem? Com Rosalira Nossa Que pariu, rapaz Não liga Tu tá aí, mal, um bucante Cava sem vergonha Ô, rapaz É Jadiel Eu ligo mesmo de novo Não, eu não vou ligar Eu ligo Ligo ou não ligo Moçada da mí Liga, 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 liga Eu não fiquei, meu amigo Ficou, rapaz Não fiquei Rapaz, quando você vier aqui Eu vou mandar um doutor de um dedo bem grande e grosso Fazer o teste da prova de você Seu fela da p... E não reanar me empalhar com ligação de besteira pra cá É por isso que eu digo Você teve um caso com outro homem Segui, rapaz É o que? Vai, Tom, Manu Deixe de brincadeira Seu me respeite Eu não tô brincando com brincadeira não Porque a gente tem aqui uma foto Do senhor beijando na boca do viado Rosalira Seu fela da p... Não ligue mais pra cá pra conversar essas besteiras não Por favor Ai, quando o senhor vier aqui Eu vou mandar o cara fazer o toque da prova de você Com o cabo do enxada Seu fela da p... Não quero mais conversa com isso não Pegadinha do musão Pegadinha do musão Alô Alô, dona Adleuza, por favor Diga Adleuza Aham Ó, é, é Dona Adleuza É porque eu peguei informações A Aroldo tá falando Com o doutor Marcel E ele me indicou que você Eu mexo com cães E eu crio cães Aí ele me indicou que você É, tem cães pra cruzar Qual? É, é o Oxaire Oxaire? É Mas, olha, eu tenho Eu tenho três cães E Oxaire É E é um é pequenininho, né Não é muito pequeno Não, é médio E tem dois assim Você viu as fotos dele lá no doutor Marcel? Foi Pra você ver as fotos? Muito bonito o pôster deles Zulu é muito bonito mesmo Zulu, tô louca pra cruzar com o Zulu Que é dois irmãos e bebês Você já colocou ele Já, já emprestou ele pra, pra cobrir as cachorras Pra cruzar? Já, já cruzou Aí saiu dois lindos, lindos cães Só que a mulher não, não me deu os cães Doutor Marcel contou isso a tu? São seus mesmos cães, né? É, são meus São meus, meus Tem pedigree tudo Tudo registrado na, no cânion É porque é o seguinte O pessoal me falou assim Sobre esses Yorkshire, sabe? Assim, me disseram assim Eu não, eu não sei assim É porque o pessoal que disse que Esses Yorkshire assim Não tinha pedigree assim, né? Me disseram, né? Quem disse? Não, porque disse assim Que é misturado E disse que tinha um que manca Nenhum manca não Meus rapazes, meus rapazes Meu filho, que isso, né? Isso aí é um afronto, viu? Falar dos meus rapazes Me rapazes não manca Não, 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 não Não tem nada disso não Me rapazes são perfeitos Não, assim, porque eu tô dizendo assim, né? Porque a senhora disse Que não sei o que Não sei o que Diz que assim Não sei o que Não tá caindo pelo Assim, que não tá mancando Mas assim, me desculpe, né? Porque os rapazes disseram Que é mentira Não, não, não Então pronto Então já que você acha Desse jeito Você nem me conhece Você tá dizendo tudo isso Tá interpretando desse jeito Vamos Não temos negociação, tá bom? Não, não Ei, ei Peraí, Dom Aguileu Ei, peraí Enquanto eu saio Não dá uns coisas Eu não fico perdiçoito Alô? O que é que tu tá querendo, porra? Não, eu quero que eu Vou ser a filha dela, é Porra, tu tá querendo o que, cara? Amanhã tá brava já pra cá Diz aí a mim O que é que tu tá querendo? Diz aí a mim Por que ela tem um negócio Dos cachorros aí Vira lata Aí eu tacando Vira lata um c****** Vira lata é você, rapaz Que fica ligando o tacar Incomodando todo mundo aqui Não, porque Olha, tá feito frango, c****** Você quer um cachorro? Tem logo uns cinco cachorros aqui Daquele do grande Pra montar em cima de você Pra ligar Seu filho de rapaz Ei, anda Vou me ligar essa porra Não ligue mais não, meu c****** Rapaz, tanto que você pediu Mas eu tive que ligar de novo É porque... Alô Alô Meu amigo Não Tu tá onde, hein, bicho? Tu tá onde? Não, não Porque eu c... Rapaz Não, tu descobri o telefone daqui Tu sabe onde é não aqui, não? Não, porque eu c... Você é pra cá pra falar comigo pessoalmente? Não, porque eu c... Você é pra cá? Não, porque eu c... Você é pra um c****** Não, 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 um c****** Porque sua mãe disse Que cara chato da porra, velho Não, porque sua mãe disse Que era iokichara É piquinez Eu descobri que esse c... Piquinez é uma porra, meu amigo Porque tá cheio de pulga Esse cachorro tá com problema de rabuja E come lama, né? Aí eu... Eu fico assim Porque... Come seu c****** É o quê, homem? Ele come seu c****** Agora não sou ele, não Eu também Ei, pare com isso Chama aí É uma porra, rapaz Chama aí Chama a dona Adleuza Chama a porra nenhuma Já tá retado aqui Com o filho de rapaz Pô, e você quer trocar esse cachorro Num pneu? Que pariu Vai tomar no c****** Alô? Alô, Núbia tá aí, tá? Tá, o que tá falando? Eu falei com ela, por favor Ela não tá, não Ela não tá, não E tu é o quê dela, tu? Sou o filho É Fred, é? É Opa, Fred Fred, diga uma coisa Aí, Reginaldo É o quê, seu? Meu avô Ai, teu avô E dona Júlia É o quê, tua? Minha avó Ai, tua avó, ó? É E Rita, é o quê, sua? É, prima É, prima sua, Rita? É Ah, então é você mesmo É Fred, me diga uma coisa Como é que a gente faz pra dar um recado? Tem como tu anotar, tem? Tem Pô, você pega uma caneta bem ligeirinho de papel pra mim, por favor Tá bom, peraí Pode, pode falar Anota aí, por favor O Gusmão O quê? Gusmão Sim Bota assim, Gusmão, ligou Ligou Para 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 perguntar Perguntar Eh, teu nome é Fred, né? É Perguntar Ah, Fred Sim Por quê? Sim Eh, tu vai falar bem Eh, inexplicávelmente Sim Reside Reside Numa casa Numa casa Ah, como foi o teu anotar aí, como é que tá? Gusmão Precisa falar Para inexplicávelmente Tá, nesta casa Não, é assim, tá tudo errado, tá vendo aí, como é? Bota assim, apaga aí, bota assim, né? É, Gusmão, liga Sim Para perguntar Como é que nessa casa, eu vou acelerar agora, tem várias pessoas tão feias, conseguiu anotar? Não, pai, dá o P*** Fiz uma P*** Tenho um respeito, viu, Fred? Eu quero me rastrear até hoje o P*** Ei, por que tu é assim, hein? Ah, e o P*** Seu P*** Tu tá chupando limão, né? E você tá chupando P*** Ei, ô, porro, seu P*** Da tua casa, viu? Vai, dá o P*** Ai, as orelhas parece um morcego Não quero P*** Não Ô, porra, rígis Vai chupar P*** Ei, tu sai na rua, desse jeito aí, sai Como vai dar o P*** Ô, porra, o feio, né? Alô Alô Alô, Antônio Roberto? É Tudo bom, seu Antônio? Tudo bom Seu Antônio, quem tá falando aqui é o Bastião, como é que tá? Bastião? Ah, Bastião, o senhor não me conhece, não, mas o senhor não tem o Roberto Carneiro, né? É, justamente Tá tudo bom, né? Tudo bom Seu Antônio, é o seguinte, a conversa que a gente vai ter não é muito curta, não? Ah, eu queria saber se o senhor tá muito ocupado, se tava fazendo alguma coisa Não, tava, não, tava sentado aqui perto Ah, mas pra saber do senhor como é que a gente poderia fazer, né? Pois não É, é o seguinte, Antônio, eu vou direto o assunto, é o seguinte É sobre uma história que o povo tá espalhando aí, tão dizendo, é... Pois não, pode falar É, assim que o povo fica dizendo, sei o que, tá comentando, aí é sobre a carta do rapaz, viu? A carta do rapaz? Sim Que carta? Ah, a carta do rapaz, eu tô com a carta aqui, senta aí, que no rapaz meu parente, aí eu queria saber como é Porque o senhor se envolveu com ele, eu queria saber se o senhor ia assumir Me envolvi com ele como, foi esse envolvimento? Ah, envolvimento, assim, de relação, é... Porque esse rapaz que é meu parente, ele é meio assim, é... Que meio, meio coisada, se o senhor sabe, né? Não sei não, eu digo que você tá fazendo umas coisas muito enroladas Hã? Você tá fazendo umas coisas enroladas, diga uma coisa certa É que eu fico meio assim pra falar Pois digo que é, rapaz, que tá acontecendo, que eu não me enrolei com ninguém, eu não falei nada pra ninguém Mas, então, eu tô aqui com a carta que o senhor mandou pra ele Eu não mandei carta pra ninguém, não Ah, mas assim fica complicado, que eu tô querendo resolver com o senhor na honestidade Pois é, mas carta que eu mandei carta pra quem? Que eu mandei essa carta Pra ele Ele quem, rapaz? Não, é meu parente, é meu parente mesmo que o senhor mandou uma carta Não Aqui eu não mandei carta pra pessoa nenhuma Não, mas assim, Santana, não foi bem uma carta, foi uma declaração, né? Olha, já vem com outra conversa Ah, isso é complicado, que eu disse que o senhor ficou assim, conheceu ele, o senhor não lembra, né? Não Ah, eu sinto incrível com o negócio desse, viu, Santana, que eu já partiu o parente, ele tá em depressão, tá muito assim daqui a dentro e o senhor não quer mesmo cooperar Olha, se eu sei que o menino que é esse rapaz, eu não mandei carta pra ninguém, eu não sei quem é esse rapaz E coisa nenhuma, eu tô precisa de ajuda, não de ajuda aos outros Mas ajuda que eu tô dizendo, Santana, não é dinheiro não, é ajuda emocional do coração, que o coração dele não tá bem Olha, a coisa que aconteceu aqui, quer saber o que foi? Ah Que eu tenho certeza que foi? Hum Foi só um negócio que ligaram pra mim aqui, mandando, pediu o nome da conta de luz, e eu dei Aí disseram que disse que quando vinha F, já havia descontado na conta da luz Aí minha conta de luz aumentou e eu venho pagando e coisa e tal, foi só o que houve aqui, não houve outra coisa não Ah, houve sim Houve não Ah, o senhor se envolveu com a pessoa, que o senhor sabe, essa pessoa é parente meu Ela se envolveu com a pessoa, eu sei nada rapaz, que é essa pessoa sua, que quer que é parente seu rapaz Olha, a pessoa não tá bem, ela está muito dessa dente, ela tentou se matar, ela comendo exatamente, tem problema de hemorróide e tentou tomar remédio pra se matar Por minha casa, não Por sua casa Não venha com a dessa, não Olha, eu aqui bem quieto, bem sossegado, aí, como é que eu estou aí feito com essas coisas, o povo querendo se matar por minha conta Que negócio é isso? Então, você sabe quem é? Eu não sei quem é não, agora quer me obrigar a saber quem é Mas você iluda uma pessoa, por que você fez isso com ele, hein, Tony? Fez isso com ele, eu não estou dizendo que eu não fiz nada com ninguém, rapaz Aí já fica rindo, tá vendo aí, o senhor já se alterando já Estou me alterando que é quando a gente não deve, rapaz Quando eu não devo, porque eu não devo, eu não mandei carta pra ninguém Mas você disse que gostava dele Gostava dele, mas você repare bem, é essa aqui, rapaz Como é que eu gosto do povo do fim do mundo sem eu saber quem é, nem coisa nenhuma, rapaz Hum, e o beijo que houve no dia que vocês se beijaram? Nunca aconteceu isso, aí, isso, aí vocês estão com essa cachorrada aí, por que que vocês querem fazer isso comigo? Pois ele está dizendo aqui que você foi a primeira pessoa a pegar nos senhos dele Mentira sua, mentira sua de quem quiser, seu filho de uma égua Ôi Alô Opa Quem é? Ai, diga então aí, que ele fez raiva, o rapaz aqui que tabuxou dele e o leite dos peitos dele pedrou E você não tem vergonha de uma conversa dessa mãe? Filho, sem vergonha da desta fera Hein? Agora eu vou chamar a polícia agora, covarde, você é vergonha Ai, eu vou ser compadito, hein? Que você é ninado, acaba sem vergonha E você é padinho do casamento Mas, agora eu vou levar com sua mãe, seu viado, você é vergonha Ai, isso Não tem vergonha não, hein, responsável Vou levar o menino aí Agora eu vou pegar o número desse telefone agora, eu vou lá na menina, lá embaixo, na... Não, não, nada, fala embaixo comigo, fala Fala embaixo o quê? Seu sem vergonha Eu sei De nada, você está com essa conversa dessa aqui, seu infeliz, você é vergonha E para essa gêmea E agora eu vou lá na telemarro, vamos saber quem é esse filho de uma égua que está ligando, sabe que com essa imoralidade dessa, viu? Eu tenho culpa de Antônio ter só passando pelo rapaz? Seu viado, você é vergonha O rapaz está dizendo aqui que o menino é a cara dele E aquela cachorra sua mãe E você vai ser a babá de leite Sem vergonha, vai ligar para os infernos, irresponsável Cuidado de mamar os filhos, Antônio Vou mandar a polícia falar com você, viu, seu covarde, sem vergonha Eu tenho culpa de um perfume, eu toque a fita para ele Infeliz, sem vergonha, tenha vergonha, desgraçado Alô Antônio, é o seguinte, tenho 10 no tempo, se você está desligando o telefone é porque está devendo Eu não estou devendo, eu estou desligando porque você está conversando muita besteira Não é besteira, é coisa só Está conversando muita besteira e complicando, depois você vem aqui e vem a caçar as provas Se eu estou devendo e se aconteceu o que você está dizendo que eu fiz aí Mas ele está aqui comigo, Antônio Não importa, esteja aí quem quiser, eu não conheço quem é Mas você não sabe nem o que eu estou falando, se você está desse jeito é porque está devendo Eu não estou devendo nada a ninguém, que nem esse sujeito eu conheço, nem coisa nenhuma Você quase que vocês estão com enrolada Não, ele é meu parente, Antônio Eu estou de brigando no telefone com enrolada nada Ah, isso porque ele é meu parente Pode ser parecido em cada peste Você disse aqui que você é macho dele Chega você, seu filho de uma égua Você ainda gosta dele, Antônio Vá para o inferno Oi, Antônio, Dizão não, rapaz aqui tabuxudo, está barrigudo seu viu Eu acho bom que você rouba para o inferno, pois é de você, seu vela da f... Eu vou ligar para a telemã para saber que putaria é essa de vocês Condiça sem vergonha Rapaz tabuxudo Ouça, fico com a égua, fico de rapaz, fico de canga Oi? Fico do diabo, você deixa de brincadeira comigo viu Ai, quase baixo viu Eu falo alto, eu vou lá para o inferno, para a casa do diabo Fez tanta brincadeira bem Você vai ter que pagar o pessoal e mentir isso a ele Caramba da peste Eu queria saber que era esse filho de uma égua que estava fazendo essas brincadeiras Que eu queria meter ele na casa E eu estou dando uma pizza aí em qualquer canto O menino só vai ter o rei igual a tu Vai criar vergonha, fela da p... Oi, velho, onde eu estou pelo morta a ele? Eu sei, eu sei se você está, você está no inferno É, é, sério, Antônio, ele disse que ainda ama a tua ainda Vim de uma égua, acaba com essa brincadeira, seu fela da p... Cuidão, mãe, é ela, Antônio Vim de uma égua sem égua Vim de uma égua sem égua É, é, desse pessoal de, de equipe de som, né? Certo, meu cabrão Pronto, rapaz, é o seguinte É porque a gente está atrás de um pessoal aí Para trabalhar com a gente Para, é, com montagem de som, né? E tudo que a gente tem um som alugado Aí nós agora estamos com o nosso próprio som aí Está precisando de um pessoal para trabalhar com a gente A equipe de som Quem que está falando? É Luiz, da Chicote Quem te indicou para tu falar comigo? Rapaz, foi um pessoal da orquestra que deu o telefone Orquestra Ritmos? É, isso aí, isso aí, isso aí Exatamente, tu está trabalhando lá agora, é? Não, eu trabalhei com orquestra já também Aí, rapaz, veio o seguinte Qual o preço, assim, hein, rapaz? Para a gente ficar Tem mais ou menos uma base, assim, para o trabalho Qual o tipo de serviço que tu queres? Pronto, rapaz, o que eu estava querendo é que você ficasse auxiliando Aham O menino dual do técnico, né? Por exemplo, ia chegar os old, né? Os técnico pessoal, né? Aí pega um cabo, pega uma caixa O que tiver na hora para fazer, sabe? Beleza Essa parte de dinheiro, é, tu recebe só em dinheiro, né? É, com certeza É porque eu estava querendo pagar em material, ó Como assim? Material, é porque Não é assim que eu não, eu sou Que eu estava querendo pagar assim com boneco de massa, sabe? Que boneco de massa? Tu não é um boneco de massa, né? Que resenha é essa, meu irmão? Rapaz, tu é um boneco de massa, né? Que boneco de massa, que merda nenhuma, quem que está falando? Eu estou conhecendo pela jureia, rapaz Quem que está falando? Você não é um boneco de massa, né? Você não é um boneco de massa, né? Vai te lascar, oxe Não, rapaz, tu não é um boneco de massa, tu tem uma cabeçona, né? Cabeçona da minha... BUNHE DE MASSA? Bicho Como esse aí ficou bruto Eu não vou ligar não, eu ligo mesmo, negado? Ligo ou não ligo, mocheta da mix? Liga, 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 liga... É, como não vai? Vai, vai. Quem é? Rapaz, não interessa. Interessa o quê? Tu liga pra minha casa e eu pergunto o que é? Tu vai dizer que não me interessa, não, é? Mas não é lasca mesmo. Não é lasca mesmo, é massa. Tá ligando pra cá, miserável? Não, peraí, você não é de massa, né? Oh meu, meu irmão, eu vou descobrir quem é você. Tem pina aí. Ah, 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 escuta, escuta, deixa eu falar, deixa eu falar. Fala, seu idiota. Rapaz, olha, pedido de amigo, tu não é o boneco de massa? Miserável, filha de uma... Triste encarnador dos infernos, velho. Quero morrer, cão. Boneco de massa! Ah, miserável, tá ligado pra minha casa, agora eu tô me arretando com o Diego, triste. Para, se bora. Ei, 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 e fala embaixo, você que tá falando muito alto comigo, eu sou um véi, viu? E fala o outro que quiser, tu é o quê, meu? Tu é meu pai, é triste. Só não, mas eu tenho ideia pra ser o seu pai. Você pode ser o cão, rapaz, você não tem direito de tá ligando pra minha casa pra tá uma perreendo, eu já tô me irritando com você já. Não é, mas eu tenho pedido pra ligar só pra perrear mesmo. É, o quê? Tu não tem o que fazer, a perre é a tua avó, tua mãe, triste. Eu vou descobrir quem é tu, miserável, tu vai levar um pau tão grande, velho. Nunca mais te vai ligar pra casa. Ei, 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 ei. Tu quer recaba essa frase? Ei, fala embaixo. Não, não fala embaixo de você, não, gente, só idiota o pai, não. Ei, boneco de massa. Posso se lascar, seu miserável. Vamos ligar de novo aqui. Pegadinha do moção só aqui na Mix. Ei. Ei, o quê? Ei, é freio de burro. Chama aí, boneco de massa. É o negócio, seu, filho de rapaz. Certo. Mas é a tua mulher e a tua mãe. Ê, tu é o quê? Boneco de cimento, é? Boneco de cimento é minha... Ê, me deixa de brincadeira, chama aí boneco de massa! É, vai tomar no... É o quê, homem? É o quê, homem? Que me respeite, rapaz! Me respeite, franco safado. Vamos fazer mais, olha o lugar só aqui! Alô? Alô? Quem fala? Alô, Cissa? Hein? Tudo bom, Cissa? Não é Cissa, não. Ei, Cissa, tá aí, tá? Tá, não. Ah, não deixa de brincadeira, chama aí Cissa aí, por favor. Não tem... Não é? Cissa? Ah, chama Cissa aí. Não tem não, aqui não tem Cissa, não. Ei, o senhor tá bem na casa de Cissa, é? Não. Ei, pô, chama o neném, o marido dela aí, por favor. Menem? Ah, o marido de Cissa. Mas não tem Cissa aqui, não. E cadê o Zé Jovem? Nem tem Zé Jovem também, não. Ah, mas é melhor entender o seguinte, é porque o Pissar fala muito jeito com ele, tá entendendo? Sim. Aí eu queria só que você chamasse ele aí, que é bem ligeirinho. Mas não é aqui, não. Não. Chama a Cissa aí, por favor. Cissa não tem Cissa aqui, não. Ei, minha senhora, porque a pessoa tá escondendo ela aí, não quer chamar. Mulher... Aqui é... Aqui é de vinte e dois. Ela é casada com o Zé Jovem. Mas não tem essa pessoa aqui, não. Mas, minha senhora, pedido de amigo, o Cate Curta. Chama ela aí, o Cate Curta. Me diga, o Cate Curta. Me diga uma coisa. Olha, deixa eu chamar minha filha aqui e falar com você, viu? Mas eu não quero falar com sua filha, não. Eu quero falar ou com o Zé Jovem ou com o Cissa. Nem tem Cissa, nem tem Zé Jovem ou com o 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 Zé Jovem. A maior complicação, né? Pois, aqui não tem esses dois nomes que você tá dizendo, não tem não. Pode usar isso aí porque meu cartão já tá acabando aqui. Espera aí. Olha, eu vou chamar minha filha... Não, não chamo, não. Que eu já cheguei uma conclusão. Hum? A senhora tá escondendo tanto Cissa como o Zé Jovem aí. Fala, minha Nossa Senhora, aqui não tem esses dois nomes não, meu filho. Minha Senhora, se desapareceu alguma coisa aí da casa de Cícero, foi a senhora que pegou, viu? Pois foi eu, pois pronto, fui eu. Ora, macho, estou dizendo que aqui não tem esses dois nomes? Pai, pai, está achando que a senhora está de olho na herança de Zé Jovem? Vai dar seu c... Não, porque você fica todo assim, não chama? Fica escondendo o pessoal aí. Escondendo qualquer fala da c... Eu te conheço e vou conversar com você, vagabundo. Ei, tu está bem junto com Maria aí, escondendo Cícero, já jovem, né? Filha da c... Procura o que fazer, vagabundo. Pois vamos, povo! Alô? Alô, quem fala? É, Freitas. Opa, Freitas, tudo bom? Tudo bem. Ei, Freitas, qual o preço que eu fiz tudo, hein? R$3,50. R$3,50. Ah, R$3,50. E me dê uma coisa, e se eu pedisse assim os preços a você, que é como você me dar e dizer assim, quanto tempo fica pronto cada sanduíche? São quanto horas? São doze. Doze. Doze x-tudo? Não, x-tudo não sei. Tem o que aí? Tem x-burgo, x-baco. Ah, e qual que vem mais coisa assim? O que tem mais é o x-tudo. Tem o quê? Tem a carne, ovo, queijo, presunto, milho verde, salsicha, bacon. E o x-baco tem o quê? Tem a carne, queijo e bacon. Qual o preço? O preço é R$2,50. Ei, tu acha que em quanto tempo fica pronto? São quase os anos. São doze, mas acabei de falar. Sei, você falou em doze, mas são quase os anos que você quer. E não foi x-tudo que eu combinei com você agora. Não, você perguntou o preço de vários e ele não tinha definido ainda qual era, né? Não, de vários não, só perguntou de x-baco e x-tudo. Então, você quer doze x-tudo, vamos fazer uns vinte minutos aproximadamente. Vinte? É. E quanto é x-tudo? São quarenta e dois. Quarenta e dois reais? Sim. E me diga uma coisa, refrigerante quanto é? Refrigerante é um e oitenta, o de seiscentos e um e vinte o de lata. E dois litros? Nós não temos aqui. A não ser que a pessoa que venha buscar passa no posto e leva. Ou se eu for mandar um motoqueiro, pode passar no posto e levar. Aí tu entrega? Não, aí tu arruma um motoqueiro e manda. Aí ele cobra. E por que tu não falou que entregavam? Não, você também não tinha perguntado. Nós estamos conversando. Pronto, vamos fazer o seguinte. O refrigerante de seiscentos é quanto? É um e oitenta. Doze e dá quanto? Tá vinte e um e sessenta, né? Com quarenta e dois vai pra sessenta e três e sessenta, né? Tá bom então. Tá fechado. Tem como você começar a fazer agora? Sim, mas vou mandar pra onde? Qual é a rua? Rua? Jacarepaguá. Anotou? Número? Número cinco. Número cinco. Rio de Janeiro. Tem alguma referência pro cabal localizar essa rua? Rapaz, aqui perto do Cristo Redentor. Tá certo. Então muita obrigada, viu já o Agora? Jıfaquette Aí quando a pessoa desliga a ligeira assim é que eu penso em um arragrão instalador. MENSA partners Pense num cabra que vai dar uma poupa. Alô? Fuguinhar? É Fritas. Ei, tu é o mesmo Zé Fockito, não? Rapaz, é o seguinte, eu tenho o que fazer. Eu tô querendo saber se você é Zé Fockito. Homem, vá tomar no seu c... Rapaz, que eu tenho o que fazer. Zé Fockito. Se eu não sei liga de novo, vamos ter um filho toda assim. Liga, 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 liga. O que é? O que, a senhora, quem é que tá falando? O que você quer? Me era pra senhora chamar isso aí, Zé Fockito. Eu falei quando ele desligou. Vai mandar pra sua mãe, a p... Que lhe pariu, aquela cachorra que é dos burros dos lotes. Tá ouvindo, c... Vamos, Zé Fockito? Isso, sem vergonha. Mas você é cansado de um Zé Fotito. E a vergonha é bandido. Mas você não tem vergonha, homem. Esse travesti sem vergonha. Como o Zé Fotito? Não, que era a sua mãe. Aquela vadia sem vergonha que era com 10, 12 homens na Vale. Lá na Rosa Palmeirão, cachorro, sem vergonha. Não faz de mãe não, viu? Sem vergonha vai dar teu c***, vagabundo. É o Zé Fotito aí. Como ela é? Deixa de esconder o homem. Vai atrás do seu macho na rua, fresco, travesti noventa. Como o Zé Fotito? Você é um travesti, uma bicha, sem vergonha, cachorro, vagabunda. Sua mãe é um raci***o do lote. Vamos pegar aqui esse elemento de alta periculosidade. Alô, é? Alô, José Lio? É ele. Como é que tá, José Lio? Tudo bom, quem fala? O Zito, rapaz. Aqui em Cascavel. O Vitor de Cascavel? É, eu sou amigo do Borrachor aqui, rapaz, que é teu amigo. Eu sei, e o que que tu quer, Vitor? É, tu tem um caminhão ainda, tem? Tenho, cara. Quanto é um freto que tu faz, hein, José? Pra onde é? Não é pra fazer mudança. Eu sei, pra mudança da onde? É pra Cascavel. Ah, sim, pra Cascavel? É só mudança mesmo, normal, é? Não é pra trazer de lá aqui pra Fortaleza. E pra quando era? É pra o mais rápido possível. Tem que ver o seu tempo aí, né? O tempo é o teu, o problema é o chuveirão, né? Ah. O problema é chuva, né? Tu sabe que mudança pro nego fazer pra molhar as coisas não compensa, né? É, aí é o... Aí o meu preço é o melhor possível, macho. Entendeu? O meu preço sempre é o mais acessível de todos. É, né? É. É, macho, o burro cheiro disso. Tu tava querendo vender o teu caminhão. Tu tava querendo vender mesmo, né? Rapaz, se eu encontrasse jogo nele, eu vendi, ó, macho. Eu tava pedindo oito mil dele. Rapaz, meu irmão tava afim de comprar um caminhão, ó. É, chegou o cara que pelejou que ele tava prestando um caminhãozinho. Rapaz, eu pago os sete contos. Mas eu não sei porque, macho, que depois o que que acontece? Eu não compro outro por sete mil. Rapaz, você sabe? Eu acho assim, eu tenho pra mim, né? Que tu não vende os caminhões aí. Sabe por quê? Aham. Porque o menino aqui diz outras coisas assim. Você aí diz, tá pai, porque o Jocélio tá com enrolado. Ele dizendo, né? Tá enrolado como eu? Sim, ele dizendo, sei o que lá, sei o que lá. E comentando assim, dizendo que você tá com enrolado. Não, eu não tenho nada de enrolado não, meu amigo. Eu acho que você tá enganado de mim, porque você não me conhece. Não, meu menino, que disse aqui que tu tá comendo a mudança. Comendo a mudança? Tu tá doido, meu irmão. Pois vamos pra você lá, não insista, não, que eu não quero mais. Seu viado sem vergonha, filho de rapaz. Ei, cabeção, faça aí um menino. Vai pra lá, não faz por nenhuma, seu corno. Conheça a Deus pra mim não saber quem é tu, filho de... Pô, eu vou te virar os aves. Peraí, cabeção, o senhor tem um amigo. Tu é meu amigo desse jeito, porra? Me chamando logo de apelídeo, rapaz, se manda. Ah, cabeção, peraí, Deus, seu cabeção dura. Cabeção é tua mãe, curto, sem vergonha. Tua mãe deve tá, tá, tá... Tem um bocado de macho, né? Pra tu tá perturbando nele. É, pai, não faz de mãe, não. Vai pra lá, jumento, fila da... Sai daí, curto, sem vergonha. Viado, só tu, tu é um viado, velho. Tu quer me dar, eu não... Pense pro meu giro e cobrudo. Eu... Assim, eu não sei se eu ligo de novo. Liga, 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 liga... Alô. Alô, vocês viram o cabeção? Você é lá da... Cabeção é o meu cabe... Cabeção! Eu vou me esculhambando aí fila da p***! Por que que tu não vem pra me brunha e te mostrar a cabeçona aqui que eu ia te dar uma chibatada tão grande no pé da ureia que tua cabeça ia entrar aí pela p***! Ei cabeção, cadê teu bonézinho? Pera aí fila da p***! Vagabundo, por que que tu não vem dizer isso na minha cara, hein? Cabeção! Fiz de rap***! Que isso cabeçô! Rapaz, eu vou te pegar viu, filho de rap***! Tu vai ver o que que eu vou fazer contigo viu? Ei, qual é a utilidade da cabeça? Fiz de rap***! Tu vai ver o que que tua mãe tá fazendo com teu pai de p***! Na hora dessa! Cabeção, cabeça ou a caixa d'água? Ei, machão, se eu souber quem é esse vagabundo que tá aí tu vai ver viu, cumpadinho? Eu vou te pegar, eu vou te quebrar todinho de p***! Cabeção! Pela da p*** de corno, viado sem rap***! Ei cabeção, deixa de brincadeira! Vai pra lá, filho de rap***! Ei cabeção aí, já tá levando na brutaldade! Mas se tu soubesse como eu tô irado aqui, eu tô com tanta raiva aqui, cumpadinho! Que eu rasgarra teu c*** em dez pedaços! Ei cabeção, você não sabia nem, mas você é meu filhinho! Viado sem rap***! Eu não tenho pai corno não, nem viado não! Fiz de p***! Seu pai cabeção! Pela da p***! Alô? Alô, queria falar com o Marcos, por favor! É ele? É o Marcos que mexe com o plano de saúde, é? Isso! Ô Marcos, rapaz, eu tô lhe ligando pra saber sobre essa questão de plano, sabe? Que a gente já, com a pessoa mais velha, eu tava querendo saber sobre o plano pra mim e pra minha família ficar dependente de mim, como é que faz, hein Marcos? Me explica aí, por favor! Rapaz, a gente tem um plano aqui, o plano ambulatorial hospitalar, que é o completo, né? Sim! Isso! Agora, cada componente, cada pessoa, é um determinado valor, né? Hã? Por faixa etária, por faixa etária, aliás! Ah, depende da idade, né? Exato! Agora, quanto mais velho, é mais barato ou mais caro? Mais caro! Mais caro, né? Isso! Agora, a pessoa nova paga mais barato, né? Isso! Agora, qual o plano que mais vende, assim, que o pessoal mais procura? É o completo, o ambulatorial hospitalar. Agora, o senhor bota L'Oreal, mas... Ambota L'Oreal, mas... Ambuta... Hospitalar... Ambuta... Peraí, hospitalar e outro aqui, né? O completo que eu te falei, não é isso? É esse outro aí, né? Isso, é hospitalar e outro aqui, não esqueci. Tudo bom então, viu? Então tá certo! Tá bom, é só ligar pro telefone aí, fala com você, né? É, fala aí com o Marcos. Rapaz, será que foi você que deu o cartãozinho pro meu primo, hein? Eu acho que foi eu. Porque tinha outro nome, não, né? Tinha, no cartão tinha. Que nome era? Não tinha o nome Marcos, agora que tinha um nomezinho embaixo que eu não... Não sei se eu posso dizer, porque eu acho que foi brincadeira, né, que escreveram? Não, mas pode dizer. Era... Deixa eu pegar aqui o cartão, era... Tá aqui, era... Espiaba. Espiaba? É... E foi que tinha dado esse cartão? Não, eu tava na... andando aí, eu achei na rua, aí eu... Eu liguei. Mas tá com brincadeira, né? Ah, rapaz, nem o cartão não... Água, é você que é pespiaba, né? Será da... Pespiaba? Pespiaba? Rapaz, quando desliga a liberação tem cobrado demais, viu? Alô? Alô? Alô, Marco? É ele? É, pai, minha Marco não é pespiaba, né? É ela da... Se eu te pegar o pai, é a mesma coisa que eu fiz com a tua mãe. Isso é o... O... Dela. É, faço não! Eu faço sim, se eu falar da... Por que você é assim? Por que sim? Se eu ligue pra minha casa com brincadeira, se eu falar da... Ei, tu não é pespiaba? É tu, se eu falar da... Ei, que hora tu vai correr nada? Eu vou comer... Tua mãe, se eu falar da... Ei, pespiaba é bom? Rapaz, se eu falar da... Ei, pespiaba é bom? Rapaz, se eu falar da... Ei, tu é do mal do rio? Da tua mãe que é do rio, aquela rapaz, aquela piranha... Ei, pespiaba! Que tão? Pespiaba? Cê é do mal da... Liço como o cabra ficou nervoço! Vou nem ligado nenhum. Liga, lega, lega, lega! Liga, lega, lega... Chega. Aê, tu com a minhoca! Tô de novo, fala... É, posso ir pescar? Pesca o c***** da tua mãe. É, tu não é piaba peste, ou é pesquinha? Deixa a tua mãe a piranha, rapaz. É, rapaz. Sou fela da c***** de uma ego. É onde é que enfia o anzol? Enfia no c***** da tua mãe, fela da c*****. É, 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 pesquinha rapaz. Mas que está em drogado, é tu, filho de rapaz. É, 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 é. Fala da c***** que até é doido. É, 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 peste. Fica de rapaz. Mas que tu enfia esse tráfego no c***** da tua mãe. Peixe, piaba, peixe! Eu falo da p***, tenho que fazer em remesculambar, se eu falo da p***. Alô? Alô, quem tá falando? Nenê, né? É. Nenê da revista que a gente faz pedido? É. Tu vende creme também, né? Vendo. Ah, eu sei. E nos pedido assim da revista, tu ainda tá vendendo lancharia? Tô. Aí qual o preço assim que tá vendendo, tipo a calcinha mais barata, mais caro, o sutiã? O conjunto assim pra eu saber, que é pra dar de presente. Conjunto vinte e três. O mais barato? Dez e sete a calcinha e oito reais o sutiã. É, né? É. Eu vou ver porque era pra dar de presente, aí eu não sei. Tá, você queria falar com alguém? Não, era com você mesmo, era só sobre essas coisas das compras. Ah. Por que? Você tá ocupada, é? Não, é que eu tenho que atender o balcão. Aí você tá sozinha aí, ó. É, eu trabalho, eu tenho bar, o bar tá cheio de gente. Ah, eu sei. Agora, assim, como é que faz pra gente olhar só até a revista do conjunto? Não, você tem que vir aqui daí. Ah, e qual é o horário melhor? Qual que é o horário? Você que sabe. Mas pra você assim, qual é o horário que você tá mais folgada? Não, eu tô todo o tempo aqui. Ah, não? Aham. Aham. E outra dúvida assim, neném. Um perfume que vocês vendem mais assim, é toque amor, alfazema, noite paulista. Qual é, assim? Ah, tem vários. Não, neném. Só não tem como falar, não. Ah, meu filho, só você vindo aqui, tá? Pra você olhar. Ei, você tá muito apressada, né, neném? Tô, tô morrendo de pressa. Não, mas só mais uma coisa, neném. E cueca, vocês tem também? Eu tenho cueca também. Aham. Ei, neném. Agora é só um negócio. Vocês tem cueca pra macaco? Ô, meu filho. Diga, mamãe. Essa batata que você ganha mais, tá? Ah, o quê? Enquanto é sair, não dá uns coice. Eu não fico satisfeito. Alô? Tu tem calçadinho espagéde? Ô, imbecil, idiota. Vai caçar o que fazer, idiota. Ei, neném. Tira a mão da venta. Fábio, sem vergonha. Rapaz, quando desliga a ligeira gente tem cobrado demais, viu? Alô? Alô, cadê neném? Quem é que tá falando? É um grande empresário no ramo de botar água em chafariz. Ai, toma no seu... Pô, meu. Tô comprando aqui moda íntimo pra pôr uma cachorra aqui. Cadê ela? Tá na casa... Ei, cocão. Chama ela aí. Você que não vem com respeito comigo, não. É, ela fala pela venta. Sua mãe, ô. Você tá pensando em cheque, hein? Ei, chame neném que eu sou cliente. É uma merda lá da Paraíba, não sei das quantas. Tá lá em casa, rapaz. Meu amigo, tem cabeça quente que eu vou assustar o cheque dela. Chama ela aí. Ela não tá aqui, porra. Ela não é tua mãe, não. Que a voz dela é de tacuara rachada, tu não é? Vai tomando seu... Pô, pai. Tome ela aí. Ela não tá aqui, não, filha da... Tome ela aí. Pense como caboclo ficou nervoso. Alô? Cadê neném? Quem tá falando? A senhora também ajuda ela a vender roupa íntima pra cachorra. Vai tomar o meio dos quico do inferno, seu filho, uma mãe. Vai se ocupar, seu safado. Vamo lhe mais safado. Ei, vale baixo. Vale baixo a alva porque eu tô na minha casa. Quem tá falando? Não é eu. Ela tem cueca pra raposa. Seu mãe, seu vagabundo, filho uma... Tome ela. Tome ela. Tome ela. Tome ela. Tome ela. Alô? Alô? Tome ela. Opa, tudo bom? Tudo bom. É Nielo que tá falando, é? É. Nielo é o seguinte. Nós somos aqui da entidade Filantrópies. É que a gente tá ligando pras pessoas que tem um projeto de Lei, querendo mudar a data da semana santa pra cair em outro dia aí eu já queria saber a opinião de vocês o que você acha eu acho que não é correto não né eu acho que deve permanecer assim até porque foi coisa que ficou já desde o início do mundo que a gente veio falar é sempre essa idade e olha outra coisa você sabe que o bacalhau é um peixe que vem lá pras bandas do estrangeiro da Noruega aí o seguinte como o bacalhau tá acabando o pessoal tá querendo mudar na semana santa o bacalhau pro carne que tem mais é mais barato aí você comeria a carne na semana santa? eu não comeria porque durante a quaresma eu fui criada assim mas se não tiver bacalhau você como o que? eu como carne eu como feijão e arroz e verdura e pronto e ovo e aí a gente agradeceu muito que a sua entrevista foi muito importante pra gente e só por ter participado e ajudado a gente você vai ganhar em casa inteiramente de graça umas cortesias que a gente vai mandar umas peças vou ter que pagar alguma coisa por essas peças? não vai não ela é tudo de graça essas peças elas vêm com as tesouras daquela grande de cortar grama e um facão pra parar os cabelos do seu chuvaco que são muito grandes e você não tem o que fazer na sua vida não você me alugar até uma hora dessa depois vai faça você isso vamos lá vamos lá vamos ligar de novo como é ela? hein? é a dona da casa ela tá aí é quem? eu quero falar com o dono da casa aí aí você porque você procura pelo dono da casa e não dê o nome do dono da casa? chama ela aí e pra que? e com o meu nome que você quer falar com ela? quem é o nome? é o barbeiro que eu quero falar com ela pra rapar o seu rato dela e o seu também aí não mas eu poderei que o c**** dele com o maranhão o seu e você não sai devagar e não gagueja não, viu? vai tomar no c**** seu fresco aham, tem jeito, viu? pensa como ela vai ficar com o dono da casa e não pensa seu fresco, seu arrombado, nojento, infame, diabo o cão tá aí perto de você, é seu cão? eu te conheço é, eu, ainda bem que eu não te conheço afim, Maria, já imagina se eu conhecesse uma peça como você e as peças que tão aqui? sabia que eu considerava o diabo no inferno? não mais se preocupe, não tá muito perto de você falar no inferno tá, você é despertado assim pelo c**** passando assim, esfregando até, até na cabeça, porque cê gosta aí tá faltando, meu filho tá faltando seu rapel suvaco tá muito cabeludo sujanga? conheço, até teu marido quando tava bebendo mais nóis dizia, assim, que tu era tão lindo assim, que tinha até um... as pernas assim de sabiá, não era? cadê a tua mãe, filha p***? alô? ei, virgine, não fico com raiva, não ô, gente, por que eu não fico com raiva? não é porque eu vou chamar tudo perna de sabiá vai chamar perna de sabiá com a p*** da tua mãe, filho da p***? sabe por quê? porque ela é um urubu e vai tomar no c*** ei, não diga isso comigo, não tô te chamando assim, porque as tuas pernas é finas, né? oxe, vai te lascar como é que tu sabe que as minhas pernas é finas? não, sei que tem uma vez eu fui na tua casa e teu marido disse aí, as pernas de sabiá a perna de sabiá é tua mãe, filho da p*** disse, ela é o, e tua mãe é a perna de urubu e vai tomar no c*** ei, não, 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 a, 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 eu, 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 eu não digo mais nada oxe, tu parece um viado falando, rapaz ei, não, eu tô brincando tá brincando, é, então vai brincar com a p*** da tua mãe, disse ei, não deixa de brincadeira, eu vou aí olhar o carro você vir, vai olhar a p*** da sua mãe que eu não vou vender carro a você, não e vou ficar aqui pra vender mais não, viu? ei, peraí, eu dou dinheiro ei, eu vou aí o seu dinheiro só, que no c***, viu, bota na c*** ei, eu dou dinheiro a você ei, eu quero porra de dinheiro teu, viado safado alô, eu vou ligar pra polícia que você tá abusando demais, viu? não, peraí, se você não quer vender o carro, pra que você fica ligando pra mim? eu tô ligando pra você, seu c*** acabou de ligar deixa de ser mentiroso ei, você tá me desrespeitando, viu? você não tá me desrespeitando mais, pra lá, viadinho safado não, não, peraí, deixa eu dizer, perna de sabiá vai te lascar, porra ai, você me respeita, porque eu sou mais velho que você, viu? vai, tu mano, mais velho e dá o c*** ai, por isso seu marido tava no bar mais novo, disse que uma vez, pegou uma baladeira e quis lhe matar com uma pedra pensando que tu era uma sabiá, mas tu era uma pessoa o quê? e eu também, uma vez, vinha te pegando com uma baladeira pensando que era uma sabiá, mas era uma pessoa porque tu não pegaste a tua mãe, hein? eu pensei que era uma sabiá vai tomar no teu c***, filho da c*** ei, peraí, foi os cabra que disseram rapaz, tu não me conhece, porque tu tá com essas palhaçadinhas no meu celular, hein? ei, você respeita a polícia tu é polícia, filha da c*** alô é quem tá falando? quer falar com quem? eu quero falar com o perna do sabiá, mas deixe de ser mais educado, dê o telefone a ela e mais educado o quê, seu filho de uma c***? não, porque disseram aqui que ela é canela do sabiá vai se lascar, seu c*** pegadinha do muzão pegadinha do muzão alô? o Elton? ah opa, rapaz, tudo bom? tudo bom rapaz, o Elton é o seguinte, aqui é o Oziel que tá falando sim veja só, aqui é da Transat Express a gente é uma empresa de prestadora de serviço é o seguinte, chegou uma encomenda pra você hum? que a gente não pode abrir pra mim? sim, pra você, já faz 13 dias, quase duas semanas que tá aqui encostado porque a pessoa que mandou, mandou com o endereço incompleto você tem algum parente em Brasília? tenho rapaz, é o seguinte, é porque veio uma encomenda pra você de Brasília que encomenda é essa, rapaz? é o seguinte, veja só a gente faz entrega nas maiores capitais e presta serviço e as pessoas que mandam encomenda pra gente a gente manda entregar em casa sendo que nesse seu caso a pessoa que mandou ela mandou com o endereço incompleto e agora, rapaz? porque olha, é o seguinte a gente não tem autorização de abrir as encomendas porque é confidencial agora, se não puder abrir agora vai ter que voltar de novo pra Brasília e lá eles vão retornar pra pessoa que mandou pra você aí ela vai ter que preencher o endereço correto pagar outra taxa de envio ir pra Brasília vir pra cá pra depois a gente entregar aí então pode abrir, né? deixa eu abrir aqui, viu? tá certo, abre aí peraí eita o que é? rapaz, rasgou um dinheiro, ó quanto era? rapaz, isso era duas notas de 50 mas foi você que mandou abrir, né? foi rapaz, não podia abrir não como é que o senhor mandou eu abrir, rapaz? ou vocês ficam me apanhando, rapaz, pra abrir? não, porque olha na verdade eu não trabalho aqui eu tava só passando aí que o seu telefone eu liguei mas é um cabra safado, né rapaz? e agora? não, porque tem até aqui escrito aqui na caixa é... dedo podre dedo por a tua mãe, filho de rapaz não é tu não? é você, cabra safado olha, esse dedo ficou pão de porquê? cara da tua mãe, filha da p*** botou no p*** é aonde? no p***, frango safado repita filha de rap*** você botou esse dedo aonde? na p***, tua mãe, puto safado aonde? olha aqui? me solta de novo pega, 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 pega... vai, olha, olha, olha tá de novo aqui quero eu dar uma p*** pro tamanho do mundo Alô? Ei, dedo pode, caiu a ligação, ó! É o quê, rapaz? Onde foi que tu botei esse dedo? Eu vou pagar a tua mãe, puto safado! Repita! Vai se f***, rapaz! Dedo pode! Rapaz, eu não matei esse filho com ele! Alô? Ai, minha amiga, eu não aguento mais! E o dedo pode? Oi, dedo pode, é a sua mãe, seu cabra safado! Filha da p***! É o quê, homem? Filha da p***! Repita! É onde é a tua mãe, onde é que tá o dedo pode? Que ela sabe, cabra safado! Repita! Dedo pode! Sua mãe, cabra safado! Ei, onde é que tu botou esse dedo? Na p*** da tua mãe, aquela p*** safada, a tua avó, todo mundo, cabra safado! Repita, repita, repita! Alô? Quem tá falando? Ah, quer falar com quem? Com Dona Thelma! É ela mesmo! Com Dona Thelma! Não, e pra que era? Volta lá! Ah, a senhora tá fazendo alguma coisa? Enfianta o pé de um cordão! Ah, é um serviço maneiro! O Dona Thelma é o seguinte, é porque aqui é da Transatpress, a gente trabalha com encomenda em geral! Hum! E temos uma encomenda pra senhora, e sempre a encomenda não veio com o endereço completo! Ah! Tem uma caixa, tem também um papel numa carta, e a gente não tínhamos como entregar essa encomenda, por isso que a gente tá ligando pra senhora, conseguimos aqui o telefone, pra poder a senhora dar mais detalhes pra saber se é da senhora mesmo, como é que a gente faz pra entregar! Aí como é, o que que eu posso fazer? Eu tenho uma caixa aqui, se a senhora quiser autorizar eu abrir ou abre? Abre! Agora é, a senhora tem que se responsabilizar, viu? Não, eu não me responsabilizo pra abrir caixa não! Eu só posso abrir a senhora se responsabilizando! Eu não me responsabilizo de jeito nenhum! Por quê? Sei lá! Se não tem até alguma bomba, nem alguma bomba que mandaram, é o diabo! Mas se eu abrir, aí tem como dizer se realmente é da senhora, vai ter uns detalhes dentro da carta, aí a senhora fica sabendo que é pra senhora mesmo! Eu não quero saber, não! Mas a encomenda tá vindo de fora! Tem uma filha que vem agora e não mandou caixa pra mim! Mas tá vindo de São Paulo essa encomenda! Não dá nada pra mim, não! Mas o nome da senhora é até uma Alves Santana! É! A senhora garante! Garanto! A senhora é um testa de tijolo que o povo fala, é? Opa! 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 Desliga, eu tenho que cobrar demais, viu. Opa! Alô! Opa! Opa! Alô! Opa! 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 Rapaz, eu ligo de novo. Liga, 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 liga. Fala, meu filho. Meu pai, você de novo, hein? Sim, meu filho, você tá ligando pra minha casa. O que você quer, tá, pra eu entregar, rapaz? O pai, me escute. Ora, o que você quer, seu corno? É só com ela, me pôr com o tachu de rolo. Ora, deixa eu conversar bosta, rapaz. Me pôr com o tachu de rolo aí, vamos? Rapaz, me diga uma coisa, você não tem o que fazer não? Rapaz, eu sei que tá misturando, eu sou o funcionário da empresa, me respeitam! Respeitar-se quem? Que razão é respeitar cachorro, rapaz? O ladrão acaba sem vergonha! Rapaz, diga isso não! Eu digo pra você agora, fila da... Aparece aqui em frente da minha casa, que eu quero esbagaçar, seu filho do Égua! Com tijolo? Com tijolo? Com tijolo? Você não tem o que fazer não, seu filho da... Não tem a manhã! Pegadinha do Musão Inscreva-se no nosso canal! Com tijolo? 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 E aí 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 E aí